Então, falando em comportamento humano, vou trazer duas mulheres que vão falar sobre celulares e as nossas crianças e adolescentes. Vamos lá, vamos entender casos aqui. Teve um que viralizou, que condenaram a mulher aí porque não queria dar o celular para a criança. Vamos entender aqui, eu quero a opinião de vocês, claro. Os celulares estão acabando com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Estudos preocupantes do mundo inteiro revelam problemas de saúde mental, estresse, tristeza, falta de sono e mau desempenho nas escolas por uso excessivo de celulares. Um estudo do US Surgeon General, ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, revela que 13 adolescentes que passam 3 horas ou mais por dia nas redes sociais têm o dobro de risco de desenvolver psicopatologias, doenças cerebrais, mentais e quadros graves de depressão e ansiedade. Isso é um dado muito alarmante, muito grave. Fora isso, o TikTok, por exemplo, que é uma das redes mais viciantes e que tem acusações de vazar dados, está proibido em 16 países. Entre eles, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Holanda, Doruega. Recentemente, os Estados Unidos também proibiram as redes sociais. Eu, como mãe, tenho sofrido isso. Meu filho fica muito mais ansioso, muito mais irritado, tem muito mais dificuldade de se conectar comigo por excesso às telas. Eu limitei, é uma hora por dia. E fica muito mais violento. Nós tivemos um caso, um caso do moleque, que a mãe tirou o celular dele e ele... A mãe, o pai e a irmã. Simplesmente porque deixou ele sem o celular. E é como você tirasse realmente a pedra de cra do cacudo. É, o celular tem o mesmo efeito no nosso cérebro. E no cérebro de uma criança e um adolescente é pior ainda. À noite, eu pego o celular e pego o iPad e dormem no quarto comigo. Pra que ele durante a madrugada não tente usar. E fecha a porta, viu? Não vai lá de madrugada lá e acaba contigo. O negócio tá feio. Isso é muito mais do que um mau comportamento. Estudos indicam que é viciante. É a dopamina liberada no cérebro. Existe até um nome pra essa doença que foi classificada como nomofobia. Ah, sempre tem fobia, né? Ô, meu Deus, como tem fobia no mundo. Você pesquise sobre isso. Nós não podemos deixar que a infância, a adolescência, uma vida saudável, de convivência, que não seja viciante, que não seja contaminada pro que as redes sociais querem que seus filhos vejam. Mas antes de dar um celular ao seu filho, eu me arrependo de ter dado muito cedo. Acho que foi por volta de uns 10 anos. Estude sobre isso. Faça isso. Bom, vamos lá. Essa aqui deu a partir dos 10 anos lá e trouxe aqui essas questões, né? Essa aqui é uma outra mãe que vai dizer como ela faz com o filho dela, com a filha dela de 10 anos, que parece que ela não deixa também ficar na rede social. Coisas que a minha filha de 10 anos é proibida de fazer e não importa se o seu filho faz, e não importa se a blogueira faz, não importa se a colega de sala faz. A minha filha não. A minha filha, além de não ter nenhuma rede social, Instagram, TikTok, não ter, ela não tem acesso às minhas redes sociais. Tipo, de ficar com o meu celular assistindo TikTok o dia inteiro, ela não tem. Aqui em casa é proibido. Tudo YouTube Kids, tudo isso é proibido. A minha filha de 10 anos não tem acesso. A minha filha também é proibida de usar shortinho curto com cropped pra passear na rua, a não ser que a gente estiver na praia, em alguma viagem e tal. Ah, eu vou no shopping com o cropped, a barriga toda de fora e as perninhas de fora. Não, ela é proibida. A minha filha também é proibida de usar maquiagem no dia a dia, de ter as próprias maquiagens dela no banheiro e ficar se maquiando pra ir pra escola. Não, se tiver um evento, então quer passar um blushzinho pra ir ali, tudo bem, pode, eu não me importo. Mas daí é ficar fazendo o full face, né, que é base, rímel, blush, nem pra brincar. 10, eu só me falo de 10 anos de idade. Você acha que uma menina de 10 anos de idade tem que sair e andar por aí como uma piriguete? Olha aí, essa mãe aqui foi muito questionada, foi praticamente cancelada na internet. É proibida. Outra coisa que é proibida aqui em casa é escutar essas músicas. Eu não quero dizer funk, eu quero dizer músicas em geral que falam novinha, senta e quica e rebola e vem. Não, músicas que tem um conteúdo sexualizado de bebida, de droga, de namoro, etc. Não são apropriadas pra uma criança de 10 anos e aqui em casa é 100% proibido. Então, eu tô vendo os comentários ali. Ah, e essa mãe, ela pode usar top? Pô, nós estamos falando de uma mulher adulta, pelo amor de Deus, né? É sério? Que tá nesse nível mesmo? Puta que pariu, velho. É esse nível que nós temos de inteligência aqui? Meu Deus do céu, viu? E o que acontece? O que deveria ser certo? Que o que ela tá falando é o que deveria ser certo mesmo. A criança tem que ser criança. A criança de 10 anos de idade não tem que estar se vestindo, se maquiando como uma mulher adulta, quicando por aí. Não, não tem. Ela tem que ser criança, ela tem que brincar. E hoje o certo é errado. Por quê? Porque a maioria agora faz errado. Então, quando você tenta fazer o certo, você que está errado. Mais uma coisa que a Olivia não pode fazer é dormir na casa de coleguinhas no qual eu não conheço os pais. Pai e mãe. Se a mãe for solteira, sou a mãe. Se a mãe for casada, sou a mãe. Se for os avós, quem quer que seja. Ela não vai dormir na casa de uma pessoa que eu não conheço. Os adultos que moram naquela casa. Tá mais do que certo. A gente vê cada absurdo, cada coisa maluca acontecendo aí no mundo. Você vai, mãe, vou dormir na casa da Cleitinha. Você não conhece a mãe nem o pai da Cleitinha. Vai, filha. Pelo amor de Deus. Vai, porque aí eu posso chamar o creôncio para vir dormir comigo. Vai lá, filha. Que o creôncio vai macetar hoje gostoso aqui em casa. Que é mais ou menos isso que acontece com as mães que não são conservadoras, né? Quer dispensar o filho para algum lugar para dar a macetada em casa. Eu preciso conhecer pessoalmente. Eu preciso conversar com esses adultos. Eu preciso saber quem são. E se eu conhecer, provavelmente eu não vou deixar também. Porque eu prefiro que seus filhos venham dormir na minha casa. Não gosto de deixar o Livi dormir fora. Ela não gosta de dormir fora. Porém, não é proibido se eu conhecer os adultos. Mas se eu não conhecer, é sem chance. E por último, o óbvio que precisa ser dito aparentemente. É que a minha filha de 10 anos não namora. Ela não namora. Ela não brinca de namorar. Ai, mas ela gosta do fulano. E eles só trocam mensagem no WhatsApp. Não, é proibido. Ai, mas se ela quiser, eu proíbo. Ai, mas se ela mandar mensagem mesmo assim, eu quebro o celular. Então, assim, a minha filha é proibida de namorar. Ela tem 10 anos. Criança de 10 anos não namora. Então, por mais que algumas pessoas normalizem isso aqui em casa, é proibido. Ela só pode brincar de boneca com os pets, com o cachorro, com o hamster e brincar de massinha. Minha filha de 10 anos não namora. É isso. O que você achou disso aí? Ela exagerou? Tá exagerado? É isso mesmo? Então, vamos lá. Vamos supor que esta mãe está sendo sincera e ela cria a filha dela desta forma. Vamos lá. Que seria uma forma, na minha opinião, corretíssima de criar um filho hoje. Muito difícil, por sinal, né? Porque é muito difícil você criar o seu filho dessa forma que ela está falando, né? Mas se ela conseguir, consegue, parabéns. Parabéns. Mas vamos lá, vamos lá. Se ela criar a filha dela desta forma que ela está fazendo, com certeza ela não vai passar por isso aqui. Bom, você deve ter visto esse vídeo aí. Eu acho que esse vídeo, ele é combinado. Mas eu conheço e já presenciei esse tipo de aborrecente aí. Porque pra mim não é nem criança. 15 anos. Sim, é criança. Mas já entende muita coisa, né? É um aborrecente. Eu acho que se tivesse sido criado da forma da outra mãe ali, eu acho que ela não faria isso. Mas vamos lá. Eu não tenho obrigação, não. Tem sim, tem sim. Tu me botou no mundo, tu tem sim. Tu tem que me dar o iPhone 15. Ninguém mandou você. E ao invés de falar pra ser nas costas, ser dentro. Agora eu quero, né? Eu tenho obrigação. Eu não tenho. Eu tenho sim. E a mãe só pensa nesse momento. É, ele tinha proposto de ser em outro lugar. Mas aí, meu Deus, não devia ter deixado. Deixa. Deixa. Deixa em nada. Eu quero ir pra o outro. Vai ficar assim, né? Ah, sim. A galera vai comprar você. Você tem que dar o iPhone 15. Você tem o 13. Eu não gosto de ter isso. Eu não vou. Eu quero. Eu quero. Ah, mano. Se fosse de verdade, esta mão que está neste bolso já teria saído deste bolso. Ela levantaria até esta altura aqui. E daqui, ela viria aqui, arrastando todo o ar, até que este ar passasse por dentro dessa orelha e saísse na outra orelha. Se fosse um vídeo real, tá? A mão viria. Era isso que aconteceria. Me diz aí, você mãe, você pai. Você faria o que neste momento, oferecendo assim a carinha pra você, seu filho gritando na sua fuça? O que você faria? Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Pá. Ah, tá me tirando, mano. Olha, deu pulinho. Na hora do pulinho, eu vim até o rapa. Eu tenho o 11. Eu tenho o 11. Eu tenho o 11. Eu tenho o 11. Vocês estão ricos, hein? Tudo de iPhone, mano. Eu comprei o 13 pra você. Mas eu não vou dar. Eu quero, mãe. Vai trabalhar. Eu não vou, não. Você tem obrigação. É isso aí. O Estado tem que te dar. O governo tem que te dar tudo. É isso aí, ó. Essa aí, com certeza, vai entrar no Bolsa Família na primeira oportunidade. Quando ela descobrir o quê? Se eu tiver um filho, me dão o dinheiro. Ela já vai, daqui a pouquinho, tá a prenha pra ganhar dinheiro do governo. Eu não tenho obrigação. Tem 20 anos. Não tem. Não tem. Ela tem quanto? 20 anos? 20 anos? Ah, tá de brincadeira que ela tem. Não tem 20 anos, não. Ela errou. Eu não tenho 20 anos. Não tem. Não, não tem 20 anos. Não ia fazer isso com 20 anos. Não, não. É zoeira. Não, 20 anos, não. Não, 20 anos, são 15. Ela ia fazer aquela dancinha que vai quicando. Mano, mano. É patético. Daniela e Lucia mandou 3 reais Dava um belo tapa Bem dado Dava logo um pedala, mano Ó, aqui, ó Pegou aqui, agora é o momento, hein, mãe Pegou daí arremesso De filho malcriado Quero que voe pelo menos 20 metros Vamos lá, vamos ver Sabe aquele negócio da olipida que você pega E você gira, gira, gira e vum E joga longe o peso Pelo menos, pelo menos isso, mãe Pelo menos isso, é agora, mãe Quero ver girar 3 vezes e arremessar Vamos lá Vai, mãe Ah, mãe, mãe Só isso, mãe Nós esperávamos muito mais de você, manhinha Por que manhinha? Eu quero 15, manhinha Me dê manhinha Então, vamos lá, vamos lá Nós tivemos aqui duas mães Duas mães, né, falando sobre o problema Do celular, das redes sociais Porque as redes sociais Introduzem essas coisas Na cabeça das pessoas A inveja, né Porque o artista preferido dela Tem um iPhone 15 E como não terei um iPhone 15? Mas a mãe dela não tem dinheiro Para comprar um iPhone 15, né E essas pessoas novinhas Elas acham que Mãe e pai cagam dinheiro Vai no banheiro, caga, pá Boleto de 100 ali Pá, tagadela de 100, né E aí a gente tem que dar as coisas Assim, eu quero ir pronto, né Mas eu acho que se fosse criado Que nem a outra mãe ali Não faria isso, não Seria diferente, né É uma... Porra, falou 20 anos Não é 20 anos Não tem como imaginar Uma pessoa de 20 anos Fazendo aquilo ali Tem 20 anos, não Uma pessoa mimada Mal educada Que muito provavelmente O que acontece é aquilo, né O adulto já é viciado No celular Na rede social E aí O adulto quer ficar na rede social Vamos lá que ela tem o Pedrinho O Pedrinho tem 6, 7, 8 anos E o Pedrinho não para E a mãe quer ficar na rede social E o pai também E o Pedrinho é atentado E aí o que acontece? Dá um celular na mão do Pedrinho Pedrinho se acalma E eu fico na minha rede social Geralmente é isso que acontece Hoje Os pais Não vem a hora de dar um tablet Primeira coisa que dá é um tablet Um tablet velho Na mão de criança Aí depois dá um celular Na mão da criança Para quê? Para a criança me deixar em paz É Vai me deixar em paz Pega aí o tablet Pega aí o celular E eu vou ficar Eu aqui no meu vício E aí quem educa As crianças de hoje São esses influencers Do demo que tem na internet Que aí faz Essa criatura Que você acabou de ver Dando esse show, né Porque quando você vai ver As pessoas que esses adolescentes Seguem É esse tipo de gente assim Conectado Música 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 Legenda Adriana Zanotto